E aí, manos? Só fazendo a intro do vídeo aqui, que a gente tá arrumando a nossa base, o Nafax tá aqui, a gente tá cortando madeira, a gente tá ajeitando de acordo com os comentários de vocês no vídeo do Drizzy, no meu e no Twitter, enfim. E vamos aí, mano, a gente vai cortar madeira, então é um cortezinho, só pra começar, só fazer a intro, tá todo mundo aqui, ó, trabalhando pra caralho. A gente é trouxa, né, mano? A gente pega um jogo de videogame e fica trabalhando. Não faz sentido isso, né? Eu falei isso ontem, véi. Tipo, caralho, esse cara trabalha na vida real, mas não trabalha na vida real, mas trabalha no videogame, enfim. Eu trabalho mais nesse jogo do que na vida real, mano. É, eu também, caralho. Ô, cortar madeira, mano? Eu nunca cortei uma árvore na minha vida. Caralho. Ah, Nafax, já cortou uma árvore. Ah, Nafax, Nafax. É muito Taubaté, né, mano? Eu nunca ia fumar, mano, sério. Ô, mas como que dá play na música, no tocador aqui? Você dá pra dormir, Drizzy? Aperta L. L ele toca, ó. Tá, beleza. Ó, mano, daqui a pouco eu volto. Anoiteceu, não dá pra ver nada, então? Foda-se. Olha como o Nafax é burro. Ele tentou entrar com o carrinho de madeira, velho. Olha a merda, velho. Puta, que idiota. Puta, que idiota. Você é muito burro, mano. Vai, vamos dormir aí, vamos dormir. Não pode deixar o Nafax comer um cu, não, velho. Na moral. Tá sujinho de sangue. Ó, 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 ó. Eu não matei nenhum monstro ainda, mano. Até agora eu só matei bicho, animalzinho pra pegar carne. Tô perdendo, filho. Vamos cortar um bichinho com a catena que nós vamos testar agora. Ó os TK, cara. Você tem TK, seus burros. Que eram só pra mim, mano. Os carros roubaram tudo. Deixa eu achar um aqui só pra mim. Então, a gente tem que fazer a ronda porque a gente não tá conseguindo dormir. Pirata! Dá uma volta no negócio aqui porque tem pirata atrapalhando. Vem, piratinha! Tem pirata atrapalhando. Tá, ó. Eu não mostrei pra vocês como ficou a casa, mano. Porque naquele vídeo a gente tinha construído só um andar dela. Aqui a gente construiu o outro andar. Entra, gordo, filho da puta. Tô muito boleão, mano. Você colocou o chão aqui embaixo, Drizzy? Pra fazer? Ok, tem que construir. A gente construiu aqui o outro andar. Aí aqui dentro a gente vai colocar as armaduras, as portuguesas. Aqui em cima vai ficar as camas que a gente tá construindo ainda. Ah, tem uma portinha atrás também. Não sabia não. E deram a dica de a gente fazer o galpão. Em vez de construir um galpão, fazer o galpão aqui embaixo da casa. Pera, pera, pera. Isso que a gente vai fazer? Pra guardar madeira, essas porra. Vai ser nice! Ó, eu tô com coisa pra fazer duas armaduras stealth, viu? Pra quem quiser. Deixa eu perguntar, as bandeirinhas de colorida que estão no mapa são de quê? É, as entradas da caverna. Carrinho, carrinho. Quem é o do hockey? É, as que tem lá longe é... Vamos tentar dormir? A gente matou os caras. Vamos tentar dormir. Eu tô pegando... Olha o Drizzy, que tonto, mano. Tô pegando bobo. Vamos só recapitular a dica que os moleques deram nos outros episódios. Eles falaram que de tempo em tempo, se tivesse sangue, tem que entrar na água e tomar banho. Porque o sangue atrai os piratinhas. Eles falaram que não pode comer carne de zumbi. Mas eu não entendi, não. Eu até agora não entendi esse negócio de não poder comer a carne do canibal. Eles falaram que você... Eu li o comentário falando que você, depois de um tempo, você vira um piratinha também. Nada a ver. Mas eu não entendi, não. Mas o que eu vi que é real é que você fica com... A energia acaba mais rápido. Você fica comendo muita carne de zumbi. Então a parada é comer peixinho. Aqui tem até mais peixinho, mano. Não precisa ser canibalista. Não, dá pra caçar também. Depois a gente pode caçar lá. É, não precisa ser canibalista. É, dá pra gente caçar. Eu tô fazendo esse chão aqui. Não tenho paciência pra televisão. E o que mais, mano? Caralho, os moleques deram muita dica, velho. Tomei muitos porralhos. Eita, eita. O que é isso? Olha aí, olha. Por isso que eu tava dormindo. Rodrigo, a gente tá com tudo cheio de madeira aqui. Vamos fazendo esse chão aqui do galpão? Mas precisa de muito, mano. Precisa de muito. Não, mas tem um monte de storage aqui, mano. Tem um monte de storage. Vamos aí, vai. Vamos terminar esse negócio aqui. Viu, as bandeirinhas que vocês estão colocando de caverna, mano, usa a mesma cor pra todas. Porque aí vocês já sabem o que é o que, tá ligado? Tipo, vamos dizer. Ah, Luiz, você quer fazer de qualquer jeito, não? Toma esse porrão aí, mano. Toma esse porrão aí. Então tá bom. Estou chateado, mano. Só vou falar uma coisa. Quem colheu a cor podreza, então. Não, eu ia falar pra vocês aqui. Vamos dizer, é caverna que vocês já exploraram por completo. Chega lá e bota a cor vermelha, tá ligado? Hum, isso foi uma ideia inteligente, hein? Eu vou ter que concordar com o dinheiro aí. O Pedro não ia ter uma ideia. Não, cara, mano. Eu falei, é uma bomba. Bota verde. Pedro, muito invejosinho. Ele tá chorando. Ele tá muito burrinho. Ih, acabou a madeira, queridos. Tem mais aqui. Tem mais seis ali, quatro. Vamos fazer aqui lá. Vamos lá. Um idiota vai marretando, os outros idiota vão puxando os carrinhos. Ah, mas a gente de noite primeiro, né, mano? Mas a gente tá enrolando, pô. Falei pra gente dormir, todo mundo. E, não vamos dormir, não. Vamos ver se agora dá, vamos ver se agora dá. Acabou a madeira agora, né? Tem mais um pouco aqui, ó. Peguei. Cara, ele tentou dormir agora há pouco, mas não deu certo. Aparece seis de seis lá, mas não dorme esse demônio. Ah, vamos aí. Tava aqui de novo. Ó, tem bicho que tá aqui. Não vai no bicho. Não vai no bicho. Vamos lá, vamos lá. Mano, eu vou lá testar minha katana. Pera aí, deixa eu tomar uma remédia aqui. Vai lá, vai lá. Tem peixe aqui. A gente podia colocar umas tochas por essa... Aqui, ó. Vou abrir a porta pra você aqui, senhor. Vai lá, vai embora. Vai brilhando. Nossa, tem um monte, velho. Tem um monte. Pera aí, vamos pro... Não, deixa eu ver um monte aqui. Nossa, nunca cortei tanto bicho na minha vida. Olha lá, fatia que nem um presuntinho, né, mano? Caralho, não morre não. Isso aqui é muito forte, muito forte. É, a da lanterna morreu aqui. Vai correr não, vai correr não. Vai, tetinha. Vai, tetinha. Mano, o maluco tava levando. Tem que ficar com a ladrinha. Mano, mira na cabeça, viado. Mano, mira na cabeça, ó. Play. Se deixar o cara firme no chão, ele vai levantar ou vamos carregar ele. Olha que gostosinho batendo na cara dele. Ó, e lembra de pegar os cadáveres pra gente fazer osso. Já que a gente não vai comer a carne dos bichos, leva os cadáveres lá e já joga na fogueira. Top de fazer osso, pra gente fazer armadura pra todo mundo. Agora todo mundo é... Carregador. Caralho, só pega... Ó, mas vocês gastaram os ossos? Porque sumiu aqui. Não sei se foi quando o servidor fechou. Não, a gente gastou, a gente fez bastante armadura. Ah, então beleza. É, eu não ganhei armadura não. É, também não peguei armadura não. Os ossos vivem muito rápido fazendo armadura, cara. Gasta bastante. Ah, tinha uns 60 pra fazer um full set, né? Pô, aí você deixou a mulher viva no chão. Não, você finaliza, você finaliza. Você deu a mulher, deixou a mulher... Aqui é trepando no chão, estrubeixando no chão. Vamos fazer mais assim, então. Bora tentar dormir aí, guys? Pra cortar essa madeira e terminar esse chão aqui. Bora, mas fecha, fecha a porta. Vamos, 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 vamos. Vamos rápido, vamos rápido. Não rola não, senão vai acumular mais. Vem. Rapichulo! 1 de 6, 3 de 6. Tô chegando. 4 de 6. Porra, não faz tempo que eu não faço seu atrasadão, né, mano? 5 de 6, falta 1. Não sou eu não, já tô dormindo. 6 de 6, aê, aê, ótimo, caralho. Mimo, porra. Bum! Comemoração. Vou acordar como? Boladão, mano. Conquista esse nosso. Vamos, 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 vou armazenar os ossinhos aqui. Ó, os ossinhos estão saindo. Vamos guardar, Idris, então, vai. Vou cortar a madeira bolada. Depois alguém faz todos os bagulhos e coloca nas coisas de... Eita, eu peguei o vídeo. Tem corpo pra fora. Nossa, Deus pra cacete, mano. Bom, como no máximo que der, depois a gente faz a armadura e coloca naqueles pedestais lá. Eu vou, eu vou, eu vou reequipar o nosso estoque de peixe aqui. Tá, eu vou, eu vou pegando o carrinho, então. Vou levando os carrinhos pra lá pra gente encher. Quem, quem, quem vê carrinho aí, leva pra lá depois. Quem vê carrinho não vê coração, né, mano? Eu vou cortar a madeira loucamente aqui, mano. Vocês vão pegando a madeira e carregando. Ai, ai. É, eu não tô vendo o carrinho, mano. Alguém tá vendo os carrinhos? Tem uma delinha neles, ô, Patofi. É, eu tô procurando. Aqui, achei um, achei o azul. Tem um amarelinho que tá aqui, ó. Tá meio cheio, já. Ó, o azul eu peguei aqui. Tem mais. Tem três carrinhos, não tem? O laranja tá aqui em cima de trás. O laranja tá aí. É dois ou três? Eu não lembro, mano. Eu acho que são três. Total que a gente tem é três. Ó, tem mais, tem mais um carrinho aqui? Tem. Nossa, quanto osso. É que esses aqui não deu pra entender a cor que tinham colocado. Beleza, o laranja tá aqui. Vamos colocar todos na mesma cor? Vamos colocar, ó. Vamos colocar os carrinhos tudo azul? Pode ser? É, mas os carrinhos tudo da mesma coisa. Cacete, toda hora eu pego esse rádio e pôr ele pra tocar aqui, ódio. Hoje eu deixei branco mesmo, né? Ó, coloquei. É porque a gente tinha um azul. Eu vou colocar azul, azul marinho, sabe? O azul mais. Eu tô montando o storage aqui de GV. Caralho, podia aparecer uma roleta de cor, né? No lugar a gente tem que ficar apertando 80 mil vezes. Pô, mas não aparece o azul. Que ódio. Vou fechar a porta aí. E aí, o rabo gigante. Verde, amarelo, vermelho. Eu vou pegar a armadeira. Mano, não aparece. Aqui, azul, azul. Eu coloquei azul marinho aqui em dois carrinhos já. Pô, tô guardando os ossos aqui. Ué, alguém quebrou o chão aqui. Eu não sei quem foi. Eu não sei quem foi. Tem um, dois. Bom, pra mim estão os três azuis. Ah, tem um roxinho aqui. Cacete. Não, tá azul esse aqui. Ué, ele tá azul, mas a bandeira ali em cima dele tá roxa. Não entendi. Ah, não. Você tem que ir pela bandeirinha que tá do alto. Ah, não dá pra olhar. Não, é. Mas esse aqui tá azul e azul. Outro não. Não entendi. Não, então. É porque a cor que vai na madeira e que vai na exibição são diferentes, tá ligado? Entendi. O ideal é botar a cor que vai na exibição. Porque se alguém estiver de longe... Não, mas é azul e é roxa. Por que eu tô com essa esquerda na mão? Opa, tive que roubando a outra arma. Madeira! Não foi não, foi não. Essa foi... Foi mirada, filho. Eu sou um calculista de madeiras. Vou pôr uma musiquinha aqui que tá muito paradinho. Eu coloquei também. Deixa eu deixar aqui. Vou deixar na parede aqui o radinho. Tá cortando madeira lá embaixo, mano. Os carregos estão todos lá em cima, velho. Eu tô cortando pra direção dos carrinhos aqui. Ah, eu já tava com o bagulho full, mano. Caraca, na moral, velho. A gente tá criando uma cidade assustadora. Olha aí, esperando o secado. Os últimos dois episódios foram de exploração full, né, mano? Foi. Explorou pra caralho. Agora a gente dá uma moralzinha aqui no reino dos limiteiros. Depois dá uma explorada de novo. Tá começando o grito já. É que os bichos que vêm de manhã são todos zoados, né, mano? Ah, esqueci do rádio. O rádio é bom nessa hora, né? Nem sempre. A coisa que vem é tarde, cara. É, a bichinha vem à tarde. A aranha mora. Eu tenho que fazer molotov. Não tenho que fazer molotov ainda. Ah, mas essa aranha... Bradeira! Então, molotov a gente tem muito álcool. É só... É, isso é um spawn de álcool, né? Caraca, mano. É, tem muito álcool ali na base. Olha, olha. Olha, na cabeça do novato. É, tem muito álcool, né, mano? Cara, se vocês dêem trabalho, mano. Se vocês dêem trabalho, você vai processar a gente. Eu vou processar quem que é o dono aqui da tribo aqui. É os pirata. Processa eles, né? Vocês tiram o cotoquinho da árvore? Não. Eu ouvi dizer que se tirar o cotoquinho da árvore, cresce mais rápido a outra. Oxi. Eu ouvi o contrário. Isso aí foi o que me disseram. Eu tirei todos de dentro da base. Gente, encheu os carrinhos? Cresceu, né? Pode crer. Encheu os carrinhos. Peraí, tem que levar lá. Uh! Bota mais um, vai. Já vamos colocar direto no chão ou não, Fax? Só vamos colocar no estoque no chão, né? Deixa o carrinho aqui que eu coloco lá dentro já, mano. Mas não, é que precisa levar ele vazio. Pra eu colocar mais água. Então, eu coloco em dois segundos. Então, vai, vai. Vai deixar aqui no portão. Vai chegar três carrinhos pra você colocar. Deixa eu ajudar também, vamos aí. O cara tá achando que é um carrinho, mas chegou a casa de Bahia inteira aqui, filho. Mano, isso aqui é trabalho em conjunto, viado. Ah, eu fui arremessado pra cima. Isso aqui você não vê em nenhuma outra. É só a série de The Force do Brasil. Do Brasil, hein? Só na melhor. Só na melhor. Só na melhor série de The Force do Brasil. Ué, essa música tocando aqui, cara. Eu tô me sentindo num documentário do The Cover Channel, mano. Porra, eu tô com esse aqui. Não, é aquele seriado que os caras constroem casas incríveis de madeira. Já viu aquele? É. Somente. Mas tem um programa, né? Dos caras que trabalham com madeira, não é? Sim, sim. E acabou, gente. Foi no storage aqui, ó. Foi no storage. Foi no storage, porque sempre precisa mais. É muito rápido, mano. Muito rápido. Não, foi rápido mesmo, mano. Eita, porra! Que é isso aqui? Caralho. Eita, mano. É um maluco ali, velho. Porra, parece o... Aquele vilão do... Do Watchmen. Como que é o nome? Porra, come ele. Come ele. Aí ficou vermelho depois que morreu. Eu tenho algum de vocês, né? Desculpa. O louco, o cara tá batendo nada ali. Tô batendo tudo errado. Não preciso me rir lá. Ó, tem mais, tem mais. Tô ouvindo barulho aí. Uma coelhinha de... Aqui atrás, aqui na porta. Aqui ficou pronto. Vem, vem, vem. Tem remédio aí, ó, Patife. De monte. Pega ali na bocadinha. Deixa ele me catando. Deixa ele me catando. Ah, não sobra ninguém. Não sobra ninguém. Mas aquele banhão, mano. Dá pra deixar a espada mais forte com os dentinhos? Tem que usar o tricep. Mas dá na espada também, na katana? Ah, não dá pra tonar a espada não. Não sei, acho que não. Acho que ela já é máximo de força, né? Pra combinar. Ô, Patife, tem outra dica também. Se você, ao invés de usar dente, usar tricep e pena, você aumenta a velocidade. Ah, isso é legal, hein, mano. E fora que fica bonitona, arma. Fica bonitona colocar umas penas? Fica, mano. Não, essa porra. Pena decorativa, caralho. Como assim? Tá, eu tomei remédio. Eu tô com fome e com sede. Tem comida aqui? Não tem, né? É só pescar ali, mano. Tem que ferver a água, velho. Onde dá pra pescar? Apesar que eu não vou pescar, não. Vou pegar esses peixes que estão aqui. O Pedro já pegou um monte. Faz um cantilzinho, mano. Ah, é verdade. Tem cantil também, né? Duas peles de água. De coelho também não dá, não? Duas peles de coelho e você faz bolso de berry. O que também é bom. Porque blueberry mata sede e água ao mesmo tempo. Mata sede de água é ótimo. Sede e fome. Aham. Eu fiz errado essa merda. Ih, começou a chover aí, ó. Vai encher o bagulho da sacanuga. Coloquei uns peixinhos aqui. É, aproveita e bebe então. Ah, aproveita e cheiro. Quem não tem panela ainda? Tem uma panela aqui, ó. É, tem um spawn de panela ali dentro. Tá. Pra que panela? Eu tenho panela. Eu tenho que fazer água pra ferver a água. Pra ferver a água. Eu tenho aqui que fazer a bolsa de stick, mano. Bom, tá fritando uns peixinhos ali. Vou pegar uns peixinhos aqui. Ó, tem osso pra cacete já, hein, mano. Acho que eu vou produzir umas armaduras. Armadura é o que mesmo? É osso e... Panos e tecido. Ah. Vou ganhar três osso e dois tecidos. Não, são seis osso, mano. É, é bastante osso. Peraí, fiz esse. Ok. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Caralho, é 26. Cada bagulho de log e holder. Um, dois, três. Opa, acabou aqui. Eu vou colocar as armaduras lá em cima, tá? Ó, quando for isso aí pra explorar, não esquece de deixar o bagulho de se limpar, mano. Que daí eu acho que não fica vindo monstro atrás. Ah, chegou mais uma encomenda aqui. Eu já fiz um log e holder lá dentro. Ah, mesmo. Tem mais três aqui. Tem que pegar pra caralho. Tem um monte de árvore caída aqui já. Tô macaco nadando aqui, velho. Eu cortei 119 itadas, mano. Agora quero mergulhar na piscina. Você merece. Merece, macaco. Vai fundo, velho. Ué, por que que eu fico cagado aqui? Galera, põe nos comentários aí o que que você acha que dá pra gente construir mais aqui dentro pra ocupar esse espaço. Tem ideia, porque vai ficar um espaço em aberto agora aqui, hein, mano? Porque a gente tá colocando os bagulho aqui pra dentro. Tem uma hora que não dá mais pra criar os armaduras ali. Lota no inventário também. Se a gente soubesse como faz pra crescer a árvore, dá pra fazer tipo umas casas na árvore aqui dentro também. Mas só tem uma árvore aqui e já tá com casas. Ah, pra fazer casas na árvore lá fora. Por que você que tem? A gente devia fazer aquela torre, ô, Driss. É, dá pra fazer a torre também. A torre gasta madeira pra cacete, mas é maneiro de fazer. Da hora, sim. A gente coloca um potinho de flecha lá em cima. Puta, eu coloquei os negócios errados aqui. Galera, tem muita torre aqui pra recolher. Eu tô quase, acho que vai dar pra fazer mais um full set de osso. Só que vamos lá, só na hora de tirar o jogo, né? Enquanto não precisa. Driss, o que que o meu radio parou? Colou pilha, não? Acaba pilha? Não acabou pilha, não. Como é que eu tô tocando aqui a duas horas? Vamos lá. O que você pode fazer? A gente vai pegar uma bola e a gente vai tacar fogo nela. Bom, pessoal, ó. Fiz quatro explosivos aqui. Vocês querem que eu deixe os explosivos com cola lá? Aquele que gruda? Ou vocês querem? Não, não precisa, não. Não precisa, não. Stick é ruim? Então tá bom. Então eu vou deixar aqui, ó. Tem quatro explosivos prontos aqui. Vocês querem... Ah, tem um projetinho lá de bomba, né? Eu vou lá em cima guardar o projetinho de explosivos. Tem uma full armor de caveira. Tem uma full armor... Ah, eu fiz uma full armor stealth já, viu? Acho que eu acabei, se não me engano. Como é que eu pego a moeda, vai? É só pegar a lança e ficar batendo no chão. É, não precisa nem ser o spear, não. Pega o stick e vai ficar tocando no chão. Uma hora aparece um dinheirinho aí. Storage. Storage. Log. É, aparece muita pedra, mas uma hora vai aparecer um dinheirinho aí. Olha cá. Arrow, bone, skin, armor, explosives. Aqui, ó. Beleza. Será que era o bolo de tênis aqui, ó? Cadê o bolo de tênis? Eu taquei o bolo de tênis aí. Ah, não apareceu pra mim, não. Tá aqui no chão agora, mas não vi se tacar, não. Olha lá. É um tronco e oito gravetos. Quanto tempo tá rodando o jogo pra você, Pati? Vamos ver se dá. Depende, mano. O mínimo que ele bate é 40. Cadê o bolo de tênis? Acabou. Ah, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Ô, gente, sobrou stick? Sobrou stick aí ou não? Não, tem que pegar mais. Cara, tem mais plantinhas de stick. Passa muito perto, cara. Ah, tem planta grande de stick aqui. As crianças que se divertem aqui no fundo também. É, no fundo aqui tem um monte, mano. Nossa, passou muito do lado, véi. Não liberou o soninho dos brother, não? Deixa eu ver, deixa eu ver se dá pra dormir. Calma aí. Ainda não. Quer dizer, pelo menos pra mim aparece não. Não, então não dá. É global isso aí. Não dá não. Beleza. E tronco, pessoal? Sobrou também não. Também não tem tronco, né? Tem tronco de monte lá dentro. Tem lá dentro? Tem aquele antro. Olha aí. Ah, caraca, olha aqui, véi. Parei de tronco. É o som que eu preciso. Nossa, eu coloquei a textura no 1 quarto. O jogo tá rodando 80 frames agora. Quando você corre? O jogo tá rodando a 30 frames, cravado. Caralho. Caralho. Eita, o bichão tá aqui, bichão tá aqui. Que bichão, querido. Eita, aranha. Nossa, ela destrói. Não deixa ela bater no bagulho. Pega, 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 pega. Perala do muro, chalada do muro. Eu tô reconstruindo, eu tô reconstruindo por dentro. Vai, vai, vai. Caralho, quase derrubou essa puta. Olha, tudo torto. Nossa, me matou, mano. Você afasta dela. Você afasta dela. Você afasta dela. Fogo, fogo. Vai, bota fogo. Não tem fogo, não. Não tem fogo, não tem fogo. Ai, ela tem dentro de mim, véi. Tem que botar fogo, gente. Se não botar fogo, ela não... Ai, morreu, morreu. Pessoal, eu preciso de uma mãozinha aqui. Cadê você, Adeliz? Tô aqui. Ah, porra, você tá caindo de quatro aqui. Que isso é ridículo. Eu não vou nem salvar. Vou deixar pra assistir um pouquinho. Ela não pica, não, macaco. Ele tá com o rabo todo de sangue. Pica? Não é pra picar, não. Eu tô dando uma lição nas outras. Mostra o que acontece. Boa. Não é pra picar. Eu tô dando uma lição. Tô fazendo com o que ela se ira dizer. O muro tá quebrando rápido, de repente. Sumindo, né? Não, mas ela deu um pulinho pelo muro pra avisar, né? Tipo, uou. Tô aqui. Ó, queridos. Guardei dinamites, guardei bombas. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Hein? Ih, ó. Tem bicho gritando aí nessa porra. Pô, vocês estão me ouvindo, caralho? Que foi? Que foi ou não faz? Não. Dá pra pagar o machado? Não. É, só trocar com alguma coisa em seu inventário que ele apague. Dá pra acender de novo ou dá nada? Tem que acender de novo. Dá, dá pra acender de novo. Bom. Vamos dormir? Não dá, tá liberado. Não dá? Tá liberado. Bora. Vamos. Terminar um negócio aqui e eu tenho que dormir. Aquela caverninha show lá do acampamento. Tá bem em cima mesmo, mano. Não, vamos dormir juntinho, porra. Ih, tem bicho gritando. Quer ver que não vai dar? Tá na porta lá? Cheguei. Tá fechado, tá fechado. 4 de 6, vai. Falta 2. Vamos aí. 5 de 6. Falta 1. Pedrinho. Como sempre, né? Aí, boa, pessoal. Uma bela noite de sono aí pra todos nós. Rodrigo, repete essa informação aí só pro meu vídeo. Então, pessoal do vídeo do Patife, deixa like no canal aí, deixa like no vídeo, deixa like lá no Twitter, se inscreve no canal. Não é isso não. Se segue no Instagram. É pra falar que a gente vai. Galera, a gente vai sair explorar, já falei meu vídeo aqui, vai puxar pro vídeo do Patife. Vamos sair explorar, porque a gente tá com a bunda coçando. Agora todo mundo tem katana, tá todo mundo querendo enfiar a katana no rabo dos piratinhas. Então, vambora. Vamos aí. Tá todo mundo junto? Todo mundo chegando a fazer top? Pera aí, tô com a armadura, tô com o katana, vambora, cuzão. Ah, eu já tô indo com sede, eu sou um idiota. Ó, acho que a cara não vai dar porta de casa aí, ó. Ah, tô indo com fome. Puta que pariu. Pô, vocês são umas bestas, umas bestas mesmo, né, mano? Ah, vambora, foda-se. Não, pera aí, pera aí, deixa eu só pegar peixe, mano. Não tô levando peixe, deixa eu pegar uns peixinhos da fumadora que dá pra pôr no pulso. E quem tiver uns triceps, dá uma consertada nesse outro portão aqui, que senão... Qual portão? Esse aqui, ó. Nossa, só tá oposto, só te ver. Com certeza. Você pega essa tricep não, tô consertando a porra toda. Olha, eu tô sem tricep, que pinto. Ah, é só cortar mais árvore, dá nada. Quer dizer que tá trabalhando um pouco, se tá sem tricep. Não, porra, tá consertando tudo. O chão da nossa... O chão da mansão ali tá todo cagado, véi. Todo vídeo é um esporrão diferente, mano. Pedrinha é foda, né, véi? Vai, bora, peguei um peixe aqui que não dá pra comer, mas... Ó, 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 o arco-íris, olha, pessoal. Tá bonito mesmo. E tá atrás da nossa casa, olha que maneiro. Arco-íris. Nossa, eu vou até tirar uma print. Eu tirei também, tirei print. Vai ser a thumb do vídeo final isso aqui, ó. Salvamos o mundo. Salvamos o mundo. O mundo. O mundo. Lindo demais. Bora, 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 bora. Acho que a gente tá indo. A gente podia todo mundo bater palma pro arco-íris, né? A gente vai lá pro arco-íris, né? A gente vai lá pro arco-íris e aquele lugar lá que você achou. Cadê o macaco? Eu não comi, gente. Que idiota. Bom, tô pronto, vai. Vambora. Ó, coelho, ó, coelho. Ó, coelho. Mano, você vê coelho, não deixa passar não, velho. O que que é isso aqui, mano? Ah, mas ele é muito rápido, tio. Parou, velho. Deixa que eu vou explodir, pessoal. Sai de perto. Deixa comigo isso aqui. Deixa comigo. Vou explodir, velho. Cadê? Aqui é a caverna? Vocês têm certeza que essa aqui não é a caverna que a gente explorou já? Tá nervoso? O cara vai explodir com dinamite, olha lá. Ele não quer usar bomba caseira, não. Não, errei, errei. Foi, foi, foi. Nossa, mano. Eita, caralho. Foi, foi, pessoal. Ele tá mal. Explodiu todas as pedras redondas e explodiu a cabana. Exato. Os caras lutando sobre... Eu não consegui pegar todos os itens, eu não consegui pegar nada. Era só moeda. Era só moeda que tinha, hein? Que pra mim não apareceu nada. Era só moeda. Ah, não. Eu tinha uma old gun parte 3 de 8 que eu peguei. Oh, então tem pra todo mundo isso aí. Ah, é verdade. Aí, ó. Mais uma parte da arma aí, ó. Então, então, então aqui não é a caverna, não. Era a parte da... O Pedro pegou sozinho. O Pedro pegou sozinho essa porra aí, esse cuzão do caralho. Porra, também não... É, você quer dizer, Pedrinho? Eu espero que você tenha uma morte lenta. Não, 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 gente. Eu peguei também. Não, gente, eu peguei também, eu peguei também. Não, eu não peguei nada. Não tinha nada. Não tinha nada pra apertar aí no chão, não, mano. Mas olha lá direito, porra. Tá, ué, não era uma caverna que a gente explodiu o bagulho? Não era caverna, não. Era parte da arma. Tem um crânio pra eu pegar aqui, só. Ah, pega aqui agora também, Drill. Com essa cara de ratão borrachuda aí. Oh, louco. Chamou de chorão assim, de graça? Ah, tá bom. Não, não peguei, não peguei, não. Foi o Nofax, pessoal. Você viu? Eu não sou chorão. Não, foi você que pegou. Não, foi o Nofax, pessoal. Vamos lá, vamos achar outra caverna. Qual que vocês iam lá que tá marcada no mapa aí? Ó, tem cloth aqui, hein. Pega as cloth, porra. Qual que vocês iam lá que vocês iam pegar o equipamento de mergulho? É uma que fica pra trás do bagulho aí. Tem que achar ela, mano. É direito aqui, não é? É nessa direção que você tá indo aí, Drill. É, nessa direção aqui. Mas tem que achar. A gente não sabe o certo, o certo, onde tá, não. Ah, mano, o coelho é muito rápido, velho. Caralho. Porque dizem as más línguas que é aqui que tem... Que vai achar o oxigênio que precisa fazer a porra do jogo. A gente já tem o galão aqui, a gente achou no barco. Ah, eu tenho. Eu tenho o cilindro. O Arcanistra aqui é dois, né? É. Não, o barco... Ali é pra trás. Então, pelo que falaram aí nos comentários, tem duas cavernas que tem o equipamento de mergulho também, né? Tem uma só. É. É, tem uma que é submersa, né? E a outra que... Bora se dividir na mata aí, mano. Sei lá. Pô, era a melhor... Ah, cadê o rádio? Ah, achei, 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 achei. Já? Pra essa daí é submersa, hein? Cadê? Nossa, o jogo trava muito. Tem que fazer uma marca aí, mano. Cadê a bandeira? É que eu queria ver se era caverna mesmo, porque não parecia caverna, não. Nossa, as cabeçonas ali. Espera aí, macaco, vai não. Pô, deixa eu pegar a lanterna, né, mano? Por que eu vou ficar pegando esses esquerdos? Vocês colocaram... Vocês colocaram a bandeira? Eu não sei colocar a bandeira ali, ó. Vou colocar aqui agora. Vou colocar, vou colocar. Bandeirinha. Ih, pode crer, eu tenho lanterna, tio. Por aqui, né? Ficou gastando coisa. Qual a cor vai ser dessa aqui? Eu prefiro a luz do isqueiro. Coloca a roxa, vermelha? É boa, boa. Eu prefiro o isqueiro também. A lanterna gasta bateria. O isqueiro não, velho. Vamos voltar pro isqueiro não ilumina pra frente, velho. Falta, falta o batir fio luz. Vambora, vambora, vambora. Então, aqui vamos se separar ou vamos tudo junto o tempo inteiro? Não, aqui vamos junto. Se eu achar uma parada, todo mundo pega. Uh! Tem uma pinhata aqui, ó. Ih, já. Ih, caralho, vai. Corta esse aí que eu tô... Eu não vou me meter porque eu vou tomar TK, com certeza. É, e vamos jogar mais afastado, pô. Eles já estão toda hora se matando. Tem mais outro aí, ó. Esse aqui é is dead. Ó, tem uma aqui pra subir. Ih, tem uns caras mortos aqui, mano. Temos um maluco morto aqui. E mala? Pegaram a mala? Ó, tinha a mala cheia de clutch aqui, mano. É, é o segundo piloto. Como você sabe que é o segundo piloto? Porque o primeiro tá dentro da cabine do avião. O que que achou? Como é que você pegou o olhinho aí? Ó, aqui, ó. Muito pano, mano. Calma, gente. Vamos juntos, porque se alguém achar alguma coisa, todo mundo acha, velho. Alguém achou alguma coisa aí, eu não... É, alguém achou algum item aí de... De quest eu não achei não, velho. Sério? Eu não achei não. E olha só, Rodrigo. É, eu também ouvi um... Eu achei uma passagem aqui na frente, ó. Daquela de madeira. Com um monte de cruz na frente. Ó, aqui tem mala. Aqui tem mala pra pegar. Corda, equipamento. É coisa pra caralho, mano. Ó, eu não achei nada da missão, não, mano. Eu também não. Também não. Poxa, de onde veio aquele drum? Fez um pururu aí. Aqui não é de explodir, não. Mano, tem cloth demais, velho. Tem, tem bastante cloth aqui. Sai, mesa. É, eu tô achando cloth e remédio pra caralho. Ah, isso aqui explode? Não. Certeza? Certeza que não? Sim. Não, aparece o ícone. Ah, parece? Não, nem sempre aparece o botão, não. Pior que eu deixei minhas bombas tudo lá no negócio. Ah, tinha a placa aqui, dá pra construir mais bomba também. Pera aí, deixa eu ir construindo já aqui. É, a bomba! Ué, por que eu não consegui? O que eu fiz de errado? A bombita! É isso, isso, isso. É, eu acho que aparece o ícone sempre sim, mano. Não, não aparece não. Quando eu tava jogando ontem, a gente quebrou uma que tava sem, mano. Caralho, esqueci. O que que é a bomba, gente? Repete aí pra mim, eu esqueci. Bomba? Tem várias pinhatas. Tem a loja, o alto, a placa e a moeda. Tá certo, relaxa o que tá faltando. Não, eu não achei coisa do jogo não, mano. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos embora, vamos embora. Eu também não achei não, no fax. Depois a gente pega essa ponta. Vai, macaco, limpa a área aí. Eu não vou bater, senão eu vou dar a TK. Ninguém bate, mano. Ah, é aqui na frente. Aqui na frente, tem o desenho, mano. Do buraco. Ah, eu achei também. Tava no caminho aqui. Bem onde tava a porta de madeira. Deixa que esse eu bato. Ninguém bate, senão eu vou dar a TK. Não é um lago não, é um buracão, mano. É o buraco, né? Também achei que é o buraco. Madriss tá matando ele, eu vou embora. Caralho, isso aqui é pica. Nossa, muita cloth, velho. Aproveita pra pegar cloth, querido. Tá, porque a gente tá dando muita cloth, né? Porque provavelmente vai ter boomer e a gente vai precisar de molotov pra caralho. Como é que faz molotov, mano? É álcool e pano. É só pano e álcool. É tudo que a gente tem. Já desce aqui, já desce aqui. Eu quero ainda dar mais um olhar pra frente. Pera aí, deixa eu fazer uns molotov aqui também. É, eu vou fazer uns também. Ah, eu tô fazendo uns aqui também. Fala o seguinte, ó. Fala o seguinte, fala o seguinte. 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 É um monte de álcool. Ó, tem uma passagem aqui, galera. É, ó. Antes de descer aí. Não, antes de descer, vamos avançar. Vamos avançar, depois a gente der. Pera aí, não, não. Pera aí, olha o que eu fiz ali, ó. Lanterna, tem outra lanterna aqui. O que que você tá fazendo? Coloquei isso aqui. Ah, tá. Pra gente saber que aqui é a intersecção, né? Aí depois a gente volta pro martelo, porque a gente sabe que o martelo... É, tem um monte de flare aqui. Tem flare aqui também. Ah, a gente pode usar flare também, que a gente não usa nunca, né, velho? É, mas é que o flare é mais pra boomer, né? Eu acho que uma vez só. Não, não tem nada. Aqui tem um capacete atrás do negócio de madeira. Ah, o capacete ele continua no poço ali que a gente vai descer, Pedrinho. Tem mais capacete igual a esse ali. É, porque tinha uma madeira aqui como se tivesse uma passagem, tá ligado? Nossa, velho, a bateria da câmera acaba muito, da lanterna acaba muito rápido, velho. É por isso que eu prefiro isqueiro, cara. É, você mandou bem, né? Uma tocha e vários isqueiros é melhor do que a lanterna, velho. Bora lá então, descer. Pera aí, antes de descer, pera aí, pera aí. Aqui, é só fazer isso aqui, ó. Tô descendo. Também tô descendo. Ah, errei. Tem mais uma descida aqui. Beleza, eu caí lá de cima, mas eu não tomei dano. Alguém me empurrou e eu caí. Bom, pera aí, pessoal. Eu vou encerrar meu vídeo por aqui. Se você quer ver onde é que essa exploração vai acabar. Cara, quase não me abro de novo, mano. Assiste o meu vídeo, meu próximo vídeo. Um beijo.